E ae, ae, DJ Gélica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau Os beat cachorro Os beat cachorro Os beat cachorro Os beat cachorro E ae, ae, DJ Gélica Esse é o DJ Luiz do Grau Dando grau Os beat cachorro Os beat cachorro OI, 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 OI Não vim na tua PC Não vim na tua PC Vou te comer, vou te comer Vou, 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 vou te comer OI, 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 OI Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.